Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do Projeto 707. Que bom! Voltamos, né? Fazer o nosso Projeto 707 todas as manhãs, trazendo aqui conteúdo relevante pra você sobre a reflexologia podal, sobre como acabar com as dores físicas, acabar com as dores emocionais e trabalho, né? Faturar de dois a cinco mil reais por mês fazendo a reflexologia podal. Então seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Projeto 707. A gente teve uma, fizemos uma parada aí, terminamos a primeira temporada há uns três meses atrás aí e agora estamos voltando com a segunda temporada, trazendo mais conteúdos, mais interatividade e conversando mais com vocês. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Bom dia, pessoal! Bom dia, professor! Bom dia! Que legal! Se apresenta quem é você e de onde você fala. Eu moro aqui na Alemanha, né? Estou aqui na Alemanha. Bom dia pro pessoal, bom dia, professor! É um prazer estar aqui falando com vocês. Que bom! Que legal! Eu sou esteticista, já faço massagem há mais de dez anos, já trabalhava com isso no Brasil e agora eu me interessei, depois que sigo o senhor no Instagram, me interessei pela flexologia podal e tô amando esse curso e pretendo fazer outros. Que bom! Que bom! Você entrou na turma de setembro, Cléo? Sim! Qual curso você pegou? O SPO, né? O SPO é o método, né? Ah, é o MDF? MDF, isso! Joia! Então, vamos em frente, parabéns! Obrigada! E eu vou te ajudar hoje, Cléo! Ó, ontem eu tentei fazer aqueles pontos, os pezinhos, mas eu achei o pezinho muito pequenininho, né? Eu tô pensando de um jeito de ter um pé maior, talvez, pra poder tá fazendo os desenhos como o senhor pediu e tá escrevendo o nome dos pontos, que eu preciso escrever também pra não esquecer. Outra coisa também, eu queria tirar uma dúvida aí com o senhor, eu tenho uma cliente que ela vai chegar aqui amanhã, ela tem osteoporose, né? Ela sente muita, muita dor, ela tá desistindo até de viver, eu falo isso pras pessoas aqui, que ela chega aqui, ela pensa que eu sou a solução da vida dela e quando eu não consigo ajudar ela, ela vai embora triste e fala, ah, outro dia eu marco outra sessão de massagem, mas eu faço a minha massagem relaxante e pra dor como esteticista, não como uma flexologia podal, né? Mas eu queria muito poder ajudar ela. Tá, então vamos lá, tem duas questões aí que você me trouxe, né? Então, a respeito do pé, né? Eu tô mostrando, pessoal, que eu tô mostrando o pezinho de borracha, né? Então, a respeito do pé, eu vou dizer assim pra vocês, com todas as letras e com todas as palavras, o pezinho pra você treinar. treinar é um péssimo negócio. Agora, o pezinho pra você ter como um artigo de decoração, aí é um bom negócio. Então, a depender do motivo pelo qual você quer comprar o pezinho, ou você vai fazer um bom negócio ou vai fazer um péssimo negócio. Porque o lugar, o lugar de treinar, de aprender, é no fazer, é no dia a dia. Quem fica procurando treinar no pezinho, fazer massagem no pezinho pra treinar, você tá perdendo tempo. Melhor você pegar o seu próprio pé do que pegar o pé de borracha. Pega o pé do filho, pega o pé do filho, pé do namorado, da namorada, enfim. Pega o pé de alguém aí pra fazer a massagem. Pra você se aproximar mais rápido possível dos atendimentos. Porque você fica treinando no pezinho de borracha. Eu tô fazendo aqui, você não tá me vendo, mas depois você vai assistir gravação. Você fica apertando o pezinho, um exemplo, eu tô massageando a ponta dos dedos, né? Porque a ponta dos dedos é pra dor de cabeça. Ah, eu tô fazendo pra dor de cabeça. Você perde. Pezinho não fala nada. Pezinho de borracha não reage. Pezinho, o dono, o dono do pezinho, não vai dizer se tá doendo, se não tá doendo. Ele não vai dizer se melhorou ou se piorou. Sim. Você fica trabalhando no escuro, você fica, sabe? Não vejo o valor. Você ficar treinando no pezinho de borracha. Eu enxergo uma perda de tempo. Certo. Quer treinar? Treina no pé de alguém na sua casa aí. Um exemplo, é na sua casa, mora você e mais alguém, eu acredito. Sim, só eu e meu marido. Isso. Pega o maridão lá e treina no pé dele. Aham. Pega você, se acomode num sofá ou na cama, num local mais confortável, e apalpa o seu pé. Treina no seu pé. Se familiarize com esse ambiente do pé. E como você é esteticista, você atende todo dia? Todos os dias. Você está numa, numa zona de conforto, não dá nem para mensurar. Uhum. E quanto zona de conforto você está de possibilidade para captar clientes? Uhum. Lá no MDF, você já chegou lá nas aulas sobre cortesias, sobre como divulgar o seu trabalho? Eu acho que não, porque eu estou no vídeo, vou começar acho que no vídeo 30. Ok. Então, dentro do curso, pessoal, dentro do método, tem vários cursos. E um dos cursos que tem lá é o MDF, que é o módulo das dores físicas. E no MDF, além de todas as aulas de conteúdos, tem lá estratégias de você captar clientes. E lá eu oriento você a dar cortesias para os seus clientes. Agora, você já tem cliente de estética. Sua cliente já está lá. Mas, assim, eu tenho medo de atender, né? Como eu ouvi uma aluna explicando, a que estava na live, antes de eu entrar, tinha uma outra moça aí. Ela disse que tem medo, né? A gente tem essa cisma de estar tocando os pontos errados, sei lá, desenvolver algum sentimento ali que a gente não quer mexer, que está lá escondidinho, a gente vai desenvolver, né? Eu tenho esse medo ainda. Nossa. Mas o medo é bom, tá? Então, segura essa aí, porque o medo é bom. Então, o medo diz para mim duas coisas. E eu prefiro ficar com uma delas. O medo diz que você é uma pessoa muito responsável e quer ver para o seu cliente. Isso é o lado bom. E tem o medo covarde, que isso não é bom. Eu tenho medo, mas eu arrisco. Eu tenho cuidado, mas eu arrisco. Então, como você já está habituada, é assim, lembra que eu falei, você está com uma oportunidade incrível na sua mão. Porque a ferramenta sua de trabalho é o corpo do cliente, correto? Sim, correto. Então, para você manipular, mexer, fazer massagens, algumas coisas assim no corpo do cliente, para você é natural. Não é um bicho de sete cabeças. E para você trabalhar o pé, vai lá. Quer ver uma coisa? Você já fez a massagem no pé do seu esposo? Eu faço a massagem aqui, eu já faço a massagem nos pés. Eu tenho um site na internet, as pessoas vão lá, marcam o compromisso delas lá comigo. E eu já faço, eu já tenho incluso essa massagem lá nos pés. Você já fez massagem no pé do seu esposo? Não. Não? Então, faça. Então, faça. Os alemães, eles estão muito sensíveis, então, e minha mão é um pouco pesada. Eu preciso dosar isso, minha mão é pesada. Então, dentro do curso, anota, eu vou pedir para você anotar. Tem dentro do curso o capítulo que eu chamo de confiança. É um tema, é um capítulo. Eu vou pedir para você assistir este capítulo dentro do seu curso. Certo. Porque lá, você vai aprender a calibrar a sua mão. E o calibre da sua mão, o quanto você aperta, o quanto você apalpa, vai determinar o resultado. Então, não é para apertar demais a ponto da pessoa ficar, ai, 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 está doendo. Se o seu cliente começar com, ai, 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 está doendo, várias vezes quer dizer que você está passando do ponto. Ah, sim. Então, a dor, quando massageia, ela é importante. É, mas tem que ser uma dor, uma dorzinha. Sentir uma dorzinha, já é o suficiente, porque você já está movimentando a energia que estava estagnada. Ah, ok. Bom, então, por isso que eu falei, se você está falando de treinar no pezinho, de novo, mais uma vez, esquece esse negócio no pezinho. Então, não vou nem comprar os pezinhos. Não, não gasta dinheiro com isso, não, menina. Não gasta, não. Para, mas, a não ser que você quer o pezinho para tê-lo como um artigo de decoração. Ah, eu queria ter o pezinho que o senhor tem aí, que eu acho que esse é o original, né? É, mas, eu estou mostrando, você não está vendo, mas eu estou mostrando aqui, esse pezinho aqui, ó, é um pezinho chinês, tudo marcado em chinês. Eu não entendo nada do que tem aqui. Mas, por que que eu uso ele? Eu uso o pezinho para identificar aquilo que eu faço, para mostrar onde que é o lugar, tal, papapá, papapá. Mas, no que está marcado aqui, ó, a maioria do que está marcado aqui, eu não sei o que é, e eu sigo aquilo que eu sei, e não aquilo que está marcado. Para mim, seria muito melhor eu ter um pezinho sem marcação nenhuma. Ah, ok. Bom? Entendi. E aí, você comentou também, de uma cliente com osteoporose. Uhum. Dentro do curso, vai lá, estuda, dê o capítulo lá da confiança, assistiu, vai para o campo de batalha, vai aplicar, ofereça cortesia. Quantas aulas você já viu no curso, Cléo? Eu estou no vídeo 30, né? Então, comece. Você vai atender hoje, não vai? Eu vou atender hoje, Fô. Isso. Vamos fazer um combinado? Vamos. Isso. Eu gosto de aluno assim. Quantos clientes você já tem na sua agenda hoje, aí? Hoje, eu tinha médio, como eu tinha outros compromissos, eu tive só uma cliente de manhã, fiz um pós-operatório de manhã, e acho que é 5h30 eu tenho a outra, e vou tirar esse tempo até 5h30 para estudar. No fuso horário, que hora que é, aí? 5h. Agora, que momento? 1h. 13h. Aí é 1h da tarde. Isso. Isso aqui é 15h para as 8h da manhã. Então, ó, tarefinha para você. Quer uma tarefinha? Quero. Isso. Para esta cliente que você for atender hoje, conversa vai, conversa bem, chegou, fez um procedimento que você combinou com ela, coisa e tal. E no meio da conversa, você vai falar que você está fazendo um curso. Uhum. E que você está dando cortesias para as clientes. Uhum. Gostei da ideia. Ah! Tá vendo? É na conversa, sabe? É na conversa. Para daqui, para de lá. Então, para daqui, para de lá, você fala uma coisa e a pessoa fala outra coisa. Você volta outra coisa e a pessoa fala outra coisa. É uma conversa. Não pode ser um cronólogo. Ah, sim. Então, nesse para daqui, para de lá, você vai conduzindo a conversa para onde você quer levar a conversa. Você acha que a cliente sua vai querer uma massagem nos pés? Com certeza. Isso. Então, você, no para daqui, para de lá, você vai conduzindo a conversa. Aí você fala, olha, eu estou fazendo curso, então eu estou oferecendo uma sessão de cortesia. Você quer? Eu tenho outra pergunta. Agora que eu comecei a fazer o curso, eu não estou aqui sem a noção do tempo, porque eu gosto agora de estudar, 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 para concluir o curso, para olhar já outro curso, que eu gosto muito de fazer curso. Mas com quantas semanas, com quanto tempo de curso eu já posso estar aplicando a técnica? Você já assistiu lá as aulas dos cuidados especiais? Eu acho que não. Eu tinha, antigamente era o termo contraindicação, eu tirei esse termo, né? Eu coloquei cuidados especiais. Você não passou por essa aula ainda? Se eu não passei, eu vou dar uma voltada e vou ver. Toque terapêutico, toque integrativo, você já viu isso aí? Ah, eu acho que já sim. Já? Então, eu vou, ó, eu vou dar um recado geral aqui para os alunos meus e para as alunas, que talvez tenham a mesma dúvida. Quem já passou por essa matéria dentro do curso, prestem atenção. Eu estou liberando vocês para atender. Ah, ótimo. Mas tem que ter passado por essa matéria. Essa matéria, ela é extremamente importante, porque tem clientes que você não pode ficar fazendo a massagem de forma normal, né? De forma normal, que você não tivesse nada, nenhum cuidado especial identificado. Tá bom? Certo. Então, se eu não passei ainda, hoje eu vou passar, porque eu vou estudar muito hoje. Isso. Então, comece a atender. Hoje. Essa dica que eu vou dar para você está dentro do projeto 30 dias. O atendimento que você for fazer com a sua cliente, de alguma forma, tire uma foto do atendimento, ou se ela puder gravar você atendendo, né? Você pega o celular, embora você não está vendo, né? Mas o pessoal está vendo. Você pega o seu celular, e ela segura lá e grava você atendendo ela. Ou no final ainda, porque tem cliente que gosta de se aparecer, e tem cliente que não gosta. Para aquelas clientes... Aqui na Alemanha, aqui na Alemanha, eles não gostam. Se a gente tirar uma foto de uma árvore na rua, em frente à casa de alguém, eles já perguntam, Por que você está tirando a foto aqui da árvore da minha casa? Aqui é tempo de permissão para você. Então, tenha essa delicadeza e pergunte. Eventualmente, alguém vai aceitar e vai topar. E a pessoa, o que ela vai fazer? Você pode... Você pergunta para ela, você pode falar a dor que você tinha, e como você está agora? Não é preciso falar, eu tenho dor na coluna, melhorei bastante, foi a Cléo que fez a massagem dos meus pés, você entendeu? Esse vídeo, você publica onde? Na sua rede social. Sim. Você acha que a sua clientela vai aumentar com isso ou não? Com certeza. Isso. E aí eu vou fazer um pedido para você. Quando você for postar aqui no Instagram, aí você me marca na sua postagem. Tá bom. Aí eu vou receber a sua postagem, aí eu vou ver o seu trabalho. e conhecer um pouquinho mais sobre você. É porque esse Instagram meu aqui, ele é o privado, né? É agora o da empresa, eu tenho em outro telefone. Tá ok. Tá bom? Cléo, brigadão, sucesso para você aí. Jussara, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Então, professor, ontem eu fui fazer uma cortesia, ontem à noite. Era seis e pouco, sete horas. Sete horas. Então, aí, essa menina, ela quer que eu faça só uma vez por mês, porque ela não tem condição. Mas ela vai querer que eu faça na mãe dela. que tem também, eu acho que a ósseosporose, que ela comentou comigo, mas depois eu vou procurar saber melhor. Mas eu já ouvi a recomendação do senhor, né? Que tem que ser uma massagem mais suave, né? Isso. Porque, devidamente, no pé também tem o problema, né? É. E as questões de idade também, né? A pessoa mais idosa tem que ter uma cautela maior. É verdade. Então, professor, uma pergunta. Eu estava fazendo a aula ontem, eu estou na 44. Estou na aula 44, lá da apostila. Então, é... Mas não é da aula que eu vou perguntar, porque eu já fiz a pergunta lá na própria apostila, né? Então, mas me diz uma coisa. Quando a gente pega no pé direito, vai fazer a massagem na pessoa e tudo, a gente nota que no pé direito tem cristais. Aquele acúmulo de toxinas que o senhor fala, bababá, né? São energias acumuladas que ficam ali para vir a prejudicar a pessoa, né? Isso. Então, mas ontem eu notei uma coisa muito interessante, que eu fiz na menina, é só uma cortesia, né? Que terminou passando de 20 minutos, né? Mas não tem problema. Não tem problema. O interessante, o importante é ela ter gostado, né? Sim. Então, aí eu fiz no pé direito e ela estava com os cristais lá acumulados. Tinha até bastantezinho. E quando eu terminei o pé direito e fui passar para o pé esquerdo, não tinha... Por quê? O que eu fiz do pé direito saiu fora também no pé esquerdo ou não? Não. Não, não tinha. Não, porque eventualmente não tinha. Ah, é? É. Se você não havia manipulado o pé esquerdo... Não. Se não tinha, é porque não tinha. Ah, tá. Porque quando a pessoa tem mesmo os cristais, provavelmente tem o outro pé também, né? O normal é que ele se apresente nos dois pés. Ah, sim, é. Isso é o normal. Isso é o normal. Isso é o normal. Isso é o normal. Existem coisas que vão ocorrer com você e com todos os alunos, como ocorre comigo também, que são coisas que fogem daquilo que a gente chama de normal. O que é o normal? Vamos lá. O normal é ter mais cristais no pé esquerdo do que no pé direito. O que é normal é a pessoa ter mais sensibilidade no pé esquerdo do que mais sensibilidade no pé direito. Ou seja, quando você vai fazer a massagem nos pés, você fez a massagem no pé direito, a pessoa sentiu umas dorzinhas e tal. Aí você vem pro pé esquerdo fazer a massagem. O normal é que o pé esquerdo seja mais sensível. Mais sensível, é. É, esse é o normal. Ah, mas ocorre o invertido? Ocorre. Por quê? São coisas que fogem da normalidade. Ou seja, não é regra que o pé esquerdo é mais sensível. Existe uma forte tendência, mas não é regra. Mas, professor, eu tenho uma ligeira impressão que quando a gente faz aquela massagem no pé, o PG no direito e depois vai passar pro pé esquerdo, se a pessoa sentir alguma coisa de dor nos pontos no pé esquerdo, eu acredito que a energia passou do pé direito um pouco pro pé esquerdo, sabe por quê? O meu marido, eu faço nele, que ele tem efisema, dor no rim e dor no, às vezes dor no peito e tudo mais, ele fala que ele sente a energia caminhar pelo corpo. Isso. É isso que a gente faz. Parabéns. E que bom que ele sente, né? Sente a coisa que tá movimentando. Então, ele às vezes fala assim, nossa, saiu daqui do peito e tá andando aqui no meu pescoço, tá? Aí eu vou e caminho, vou lá pro dedão, sabe? Pra poder ela sair dali, fugir dali. Vou dar um exemplo aqui, ou me dê um comentário aqui, SPO, tá? Vou fazer uma comparação SPO. Analogia de uma faxina? É, usando o SPO. Quando a gente vai fazer uma limpeza, uma faxina numa casa, né? Você já fez faxina alguma vez, Jussara? Já, hoje. Você varre a sujeira, toda aquela sujeiraiada, tá, 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 em direção ao quarto, ou você varre aquela sujeira em direção à cozinha? Não, eu varro a sujeira em direção à porta principal, vai embora. É, em direção ali. Ou seja, você varre a sujeira em direção ao quarto, ou você varre a sujeira em direção à lata de lixo? A lata do lixo. Isso. É em direção à lata do lixo. Isso, então segura aí. Então, SPO, o SPO, quando você começa a fazer massagem nos pés, você começa a movimentar energia. Aham. E você movimenta essa energia, por natureza, o corpo tem a tendência de jogar lá fora. Mas, isso, mas, se não for feito, né, uma sequência correta da massagem, ao invés de você jogar essa sujeira pra porta de saída, né, pra cozinha, pra, né, pra rua, você vai com essa sujeira pro quarto. Ah, sim. Você limpa a cozinha, limpa a sala, limpa o banheiro, blá, 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 ali fica tudo limpo, e o quarto fica sujo. Aham. Não, eu tenho que tirar a sujeira do quarto. Então, existe uma lógica, um caminhar, para que essa sujeira possa ir embora de um jeito mais eficiente. Então, o método STO vai trazer isso. E o cliente percebe que essa energia tá movimentando no corpo. Entendeu? É. Você adquiriu qual curso nosso? O MDF. MDF. E o Essência do Ser. Ok. Tá os dois lá no meu boleto. Jóia. Depois tá faltando o MAD pra você complementar o seu curso. É, o MAD eu vou estudar mais. Ótimo, ótimo. De qual cidade você é, Sara? De onde você é? Eu sou de Maringá. Maringá, Paraná. Paraná. E eu tenho 64 anos. Eu comentei que eu tenho uma novidade aqui hoje, né? Você viu que eu falei que eu tenho uma novidade? Tá querendo saber qual é a novidade? Eu quero. Eu estou voltando a fazer algo que está parado. Tem uns quatro anos já que está parado. É mesmo? É. É mesmo? É. Que faz uns três pra quatro anos que eu não faço. Sabe o quê? É o projeto 707? Não, nós estamos nele agora. O 707, a gente tá nele agora. Ah, sim. Nossa, então eu não sei. Quero saber. É o curso presencial. Ah, presencial. E como é que é isso, professor? Curso presencial. Então, pessoal, a partir agora do mês de outubro, a partir do mês de outubro, nós teremos curso presencial. E vai ter um horário e um dia certo? Isso. Ou não? Isso, sim. Vai ter um dia e um horário certo. Ah, sim. Tá. Então, anotem aí. Data. Presencial, eu já estou anotando. E o primeiro vai ser no dia 7 do 10, que é um sábado. Dia primeiro. É outubro, né? Isso. Dia 7 de outubro. Ou seja, daqui a alguns dias, né? Porque hoje já é dia 21. A gente tem aí coisa aí de 10 dias, tem coisa de 17 dias para este evento. Nossa, professor, será que vai dar para mim? Coisa e tal. E aí, como faz tempo que a gente não faz, eu vou procurar fazer o primeiro, o primeiro vai ser algo bem intimista. É algo para poucas pessoas. Poucas pessoas. E este evento, este curso presencial, vai ser no meu espaço terapêutico. Ah, sim. Na minha sala de atendimento. Ah, que legal. Vai ser dentro da minha sala de atendimento. Aí o senhor vai gravar e postar? Não. Não? Não. Ah, não. Só vai fazer o curso, quem estiver presente. Ah, tá. Então, a gente vai tirar foto, vai gravar o que está fazendo e tal, para depois publicar normalmente. Mas não como curso. Quem vai fazer o curso é quem estiver presente. Ah, tá. Você sabe quantas vagas tem? Ah. Apenas quatro vagas. Hum. Quatro pessoas. Por quê? Porque é dentro da minha sala. É na minha sala de atendimento. Ah, sim. E como é que se procede isso? Isso. Boa pergunta. Então, para você e para todos que queiram mais informações sobre o curso presencial, você precisa digitar aqui abaixo a palavrinha presencial. Então, para vocês que estão aqui ao vivo, digitem a palavra presencial. Digitando a palavra presencial, você vai receber uma mensagem aqui no Instagram. Uma mensagem no seu privado. E lá você clica nessa mensagem e lá a gente vai... Lá você vai entrar num grupo no WhatsApp. E nesse grupo no WhatsApp, eu vou passar mais informações. Então, digitem a palavra presencial. Isso, já digitaram aqui. Quem já fez a pergunta aqui, a Pathy, já perguntou o valor. Então, a gente vai falar tudo isso dentro do grupo. Quem vai dar o curso para você? Eu, a professora Vilma, nós dois. Nós vamos estar ali junto com vocês. Com apenas quatro pessoas. Então, vamos lá. O que vai ter nesse curso? Obviamente, seu certificado de conclusão. Começa o curso de manhã, final da tarde, você já sai com seu certificado na mão. O que vai ter também? Para os quatro alunos que entrarem, vocês vão poder entrar num grupo e ficar num grupo no WhatsApp, tirando dúvidas comigo e com a professora Vilma, por 30 dias. Por 30 dias, além de você ter o curso presencial, você vai poder tirar dúvida comigo, diretamente comigo, por 30 dias no WhatsApp. É bom isso ou não? É ótimo. Isso. É bom, sim. Quem for fazer o curso presencial, vai receber a apostila impressa. Essa é nova. É. Vai receber a apostila. É a mesma que você tem, tá bom? Sim. É a mesma. Só que essa apostila, no curso online, você precisa imprimir. Quem for fazer o curso presencial, eu vou entregar na mão a apostila impressa. Tá? Mais uma coisa que vai ter no curso presencial. Hum. Eu vou dar pra quem estiver no curso presencial, quatro consultorias comigo. Hum. Uma vez por semana, durante 30 dias, você vai ganhar quatro consultorias ao vivo comigo. E também vai ter um coffee break lá, bem caprichado. Ai, professor, acho que eu não vou conseguir a vaga, porque vai ter muita gente que se interessa. Ó, vai ganhar também, quem for fazer o curso presencial, o mapa. Esse eu ganhei. Esse você ganhou. Já. Vai ter o apalpador. E o apalpador também ganhei. O mapa e apalpador. Vai ganhar no dia do curso. Beleza? Professor, eu não tenho 202 aulas gravadas no curso que o senhor manda pra mim? Sim. Lá no Hotmart? Sim. Então, quando eu terminar o curso e receber o certificado, ela vai permanecer pra mim ou não? Então, a depender... Isso, então vamos lá. A gente fez uma promoção quando a gente abriu as inscrições, agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas tá tudo gravado e tudo garantido pra vocês. Quem adquirisse o curso num determinado período, ganharia dois anos de acesso ao curso. Ou seja, você terminou o curso hoje, se você pegou este bônus, você tem dois anos de acesso ao curso. E todas as atualizações que estiverem lá dentro do curso. A depender da data que você comprou, você tem um ano de acesso ao curso. Com todas as atualizações que houverem durante esse período. Ok? Então, aí eu tenho assistido muito a todos os seus conteúdos, né? Então, aí eu falo assim, tô assistindo, prestando atenção, né? E aí eu falo assim, esse aqui é muito importante pra mim. Então, aí eu mando ele lá pro meu privado, pro meu WhatsApp privado. Então, quando eu quero rever mais, inclusive as aulas práticas, eu tô jogando lá pro meu privado. Tem essa última agora dos cinco elementos que eu tô assistindo. Eu deixo parado lá no Instagram, tem uma que o senhor tá ensinando lá. Então, aí eu pego esse conteúdo todo que eu preciso, acho que é muito importante pra mim. E jogo no que eu sei, tá? Sempre... Bom, então, isso que você tá fazendo é muito bom. E cada um, cada um, cada uma de vocês tem as suas estratégias de guardar informações. Eu, por exemplo, eu aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho meu bloco de notas. Tudo aquilo que eu acho que é importante, relevante, eu coloco lá. Quando eu quero ver... Opa, eu vou lá e vejo. Então, tá certo. Cada um faz a sua forma, tá bom? Então, parabéns. Obrigadão. Obrigado, sucesso a você. Obrigado, professor. Eu vou ver se dá tempo de abrir espaço pra mais uma colega conversar. Pra mais alguém. Eu tô de olho aí, tá ouvindo. Obrigado, tenha um ótimo dia, tá bem? Tudo de bom, professor. Tudo de bom. Abraço pra viu. Será d'ávido. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Então, bom dia. De onde você fala, Neiva? Eu falo de Santa Cruz do Sul e Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul. Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. No que eu posso te ajudar, Neiva? Obrigada. É assim, professora. Eu já adquiri os seus três cursos, né? E já estou atuando assim na área. Não tanto como eu queria, porque aqui as pessoas são um pouco teimosas. Eles têm resultado, mas ainda são... É complicado pra chegar até a gente e dizer que sim, né? Que a gente conseguiu ajudar. Mas, assim, é que eu estou atendendo uma menina de oito anos e eu vejo que ela está muito no futuro. Ela não está no presente. Ela fala, a gente conversa com ela, ela fala, mas ela sempre está mais no futuro. Ela sabe que já está... Qualquer assunto que a gente começa, ela já termina na história. Ela não deixa, assim, a gente nem terminar o assunto. E eu estou trabalhando com ela. Já consegui muitos resultados. Ela tinha mais dificuldade na fala. Já está melhorando. Inclusive, eu atendo o irmão dela também, né? E o irmão dela também tinha muita dificuldade na fala. Já estão melhorando a fala. A gente já consegue entender. Mas, assim, essa menina, eu estou vendo, assim, que ainda precisa trabalhar alguma coisa. Eu não estou sabendo direito o que é a coisa. Então, vamos lá. A Neiva trouxe dois assuntos para a gente. Que é uma questão de cliente, que ela não está conseguindo fidelizar a clientela. E uma outra questão com crianças, tá? Então, como você adquiriu todos os cursos que nós temos dentro do método SPO, eu vou convidar você, Neiva, para dar uma olhada lá na essência do ser. No caso, para trabalhar com crianças. No caso, a menina começa a conversar com ela, ela já avança no assunto e conclui a conversa. É isso? Isso. Então, o que a gente vê lá na essência do ser. Então, o pessoal que está aqui chegando, né? O curso A Essência do Ser é um curso dentro do método SPO, que eu trabalho os assuntos de crianças, tá? Tem outros assuntos lá dentro, mas o principal assunto que tem dentro da essência do ser é trabalhar a fundo questões de crianças. Por que que a criança, né? Eu não estou fechando um diagnóstico, né? Eu estou fazendo aqui uma análise daquilo que tem lá. As crianças, hoje em dia, elas vêm com... Vamos falar bem SPO, tá? Bem simples, prático, objetivo. Eu acho que todo mundo já percebeu que a criançada está muito acelerada. Eles pegam qualquer aparelho eletrônico que a gente leva uma vida para aprender a lidar com o bicho e ela já sabe como que lida com aquilo. Você já passou por uma situação dessa, Neiva? Sim, sim. O meu sobrinho sabe mexer em tudo. Eu sou... Você já pediu ajuda para ele para alguma coisa? Sim, sempre. Tá vendo? Tá vendo como que a coisa segura aí, então? Quer ver, ó? Então, nós, né? Nós que já estamos na nossa idade, eu já estou com quase 60, né? Não vou perguntar a sua idade, mas eu já estou com quase 60. Eu vou fazer 52 daqui a um dia. Isso. Então, nós... Olha como... Olha como, às vezes, a gente é egoísta. Sem saber, sem se dar conta, às vezes, a gente é egoísta. Egoísta em que sentido? Que eu quero aquilo que o jovem tem, mas eu não sei compreendê-lo. Eu quero o aceleramento dele para me ajudar a lidar com o celular, mas eu não compreendo que ele é diferente de mim. Ele é acelerado. Por isso que ele sabe lidar mais com o celular do que eu sei. Por isso que ele sabe mexer no computador, que às vezes dá um probleminha simples para ele e para a gente. É o bicho certo de cabeça. Por isso que, às vezes, quando está lá na televisão, né? Se é uma televisão moderna, smart, coisa e tal, você quer assistir um filme, quer assistir uma televisão, um jornal, você não consegue nem ligar a televisão. Já passou por isso? Já. Então... Então segura aí. Então, nós, nós. Quando eu falo nós, é nós mesmo. Eu quero o melhor dessa turma que está chegando. Só que essa turma que está chegando, eles são realmente muito acelerados. Já que ele é muito acelerado, foi aquilo que você falou. A sua cliente, sua pequena cliente de oito anos, ela está muito à frente de você. Sim. Sim. Ela já sabe onde você quer chegar. Ela já sabe onde você quer chegar. Você começa com conversar, na cabeça dela já finalizou a história. Já sei onde ela quer chegar. E ela não tem saco para ficar ouvindo essa história toda. Então nós, olha aí para mim, nós precisamos criar habilidades para saber lidar com essas pessoas. que tem muita qualidade. Que tem muita qualidade, só que nós, enquanto sociedade, ainda não estamos sabendo lidar com esse baita potencial que a gente tem em casa. E para isso que eu falei, dentro da essência do ser, por isso que eu convidei você, dá uma revisitada na essência do ser e entenda os perfis das pessoas. Criança índio, criança índio, criança cristal, e tem outro termo lá também, está tudo lá dentro. Sim. É, inclusive, professor, eu até pedi para ela que ela fala muito e era uma queixa dos pais. Eu até comentei com eles que era uma essência dela conversar, falar que era o jeito dela, né? Que se vinha dela, ela ficava falando muito. Eu até pedi para ela escrever historinhas, porque ela gosta muito de histórias. E toda vez que ela vem, ela vem com duas, três histórias escritas no caderninho. Daí ela me conta as histórias, lê para mim, né? E conta. Tem ajudado ela bastante assim também. Então, eu tento assim fazer com que os pais compreendam, porque eu já anotei que é. Só que às vezes é os pais que não querem compreender. E para você revisitar esse curso, compreender, para quando você for conversar com os pais, você ter uma postura diferente. Por que ter uma postura diferente? Porque a postura atual não está trazendo o resultado que você quer. Sabe aquela coisa? Eu estou fazendo, não dá resultado. Estou fazendo, não dá resultado. Então, eu preciso mudar os modos operantes. Eu preciso mudar alguma coisa. Revisite a essência do ser, que lá você vai encontrar muitas respostas. Agora, outra questão que você trouxe é a questão dos clientes que não estão voltando. Aí, eu vou perguntar para você, na sua cidade, Santa Cruz do Sul, tem quantos habitantes, mais ou menos? Santa Cruz tem em torno de 130 mil habitantes. Mas, assim, eles são... Aqui nós estamos de origem alemã. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Neiva, eu vou ser delicado com você, mas ao mesmo tempo eu vou ser um pouco inflexível com você. Tá bom? Sim. Porque eu quero que você aprenda. Sabe o ditado? Eu acho que aí funciona bem esse ditado também, né? Bater em ferro frio dá certo? Uhum. Dá certo ou não? Ficar batendo em ferro frio? Não. O ferro pula, pula, pula e ele não enverga. Sim. Isso, para mim, sinaliza o seguinte, que, eventualmente, você está tentando fazer a clientela aparecer com os mesmos modos operantes. Tem que mudar. E como que muda? Dando cortesia. Você fez muitas cortesias? Sim. Inclusive, eu atendo em outra cidade, que fica quase 200 quilômetros daqui, que é bom princípio. Lá a clientela vem bem mais fácil. Mas, como eu disse, aqui eu já atendi pessoas que tiveram um resultado que eles queriam. Tinha facilidade de contato, vieram aqui, não podiam caminhar, saíram daqui caminhando. Mas, se você perguntar o que eles fizeram, eles não te respondem. Eles não dizem, ah, que eu fiz uma reputologia, eu fiz aquilo. Eles aqui não indicam. Pode ir daqui. Neiva, Neiva, você está sofrendo da síndrome da ingratidão. Anote aí. Anote aí. Eu vou anotar aqui. Estou sofrendo desse mal e você está enroscada nisso. Então, Neiva, se liberte disso. Se liberte disso. Você já fez caridade alguma vez? Sim. Já fez alguma, segura lá. Você já fez alguma doação de roupa, de alimento e tal? Sim, já fiz muito. Eu trabalho na comunidade. Quando você faz a sua doação do seu tempo, vai lá doar roupa, doar alimento, compra uma cesta básica, dá para alguém. O que você espera da outra pessoa? Eu, assim, não espero nada, porque eu faço de boa noção. Segura, segura lá. É esse sentimento seu que você deve levar para quando você faz a reflexologia. Quando você faz a cortesia. Porque quando você faz isso, você para de sofrer com a síndrome da ingratidão. O que você está sentindo do seu cliente que não te reconhece, é como se você saísse e fazia uma doação de cesta básica em um bairro carente. E as pessoas nem agradecem você. Ai, que povo ingrato. Nem para agradecer que eu vim aqui. Nossa, por isso que esse povo sofre. Eles não sabem nem agradecer. Você está sofrendo dessa síndrome. Sabe o que você faz? Mas, comece como se você estivesse começando hoje. Queria ir lá nas suas campanhas de cortesia, aqui no Instagram, publica e tal, do jeito que a gente ensina no curso. Você vai ter novos clientes de cortesia, clientes diferentes. Detalhe, cortesia é uma só. Bem. Cortesia é uma só. Eu não dou duas cortesias para ninguém. Bem. Quando eu dava cortesia, eu lembro uma vez, lá no meu comecinho, né? Tudo que eu estou dizendo para vocês são lições do campo de batalha. Lá no comecinho, eu dava as minhas cortesias. E aí, uma pessoa, né? Ela ligou de novo, querendo cortesia. Eu, como eu tenho tudo anotado, ó, a minha caneta não sai da mão. Eu falei, eu te conheço. Ah, você recebeu cortesia, tal, 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 dois meses atrás, tal. Ah, tá, eu queria de novo. Falei, então, cortesia é uma só. Falei para ela. Ah, é? Falei, é. Sabe o que ela fez? Agendou atendimento pago. Ah, mas eu queria tanto, tal. Falei, então. A cortesia é uma vez. Agora, se você quiser, você tem que pagar. Então, faça de novo as suas campanhas de cortesia e dê uma outra cortesia. Das muitas cortesias que você fizer, algumas eu vou agendar. E se algumas, às vezes é metade, um pouco mais da metade que agenda. E aí você vai avançando. E quem não fala que você está ajudando, coisa e tal, não falou. Eu estou aqui na internet todo dia. Você acha que todo mundo me agradece? Não, todo mundo não. Não. Eu seria a pessoa ideal para começar a falar que todo mundo é ingrato comigo. Sim. Porque a pessoa assiste, não comenta, assiste e não compartilha, assiste e não comece a me seguir, assiste e quando eu coloco o curso para vender, não compro o curso. Não, o jogo não é assim que funciona. O jogo da ingratidão não é esse jogo que funciona. O jogo que funciona é você entregar o seu melhor e do seu melhor, sendo constante, algumas pessoas vão contratar o seu serviço. E essas pessoas que contratam o seu serviço, vai levar o dinheiro que você quer levar para a sua casa. Que pode ser dois, três, cinco, dez mil reais. Por exemplo, em Santa Catarina, eu acho que você já ouviu conversando com a Roseli, de Itaió, Santa Catarina. É uma cidadezinha pequenininha. A Roseli está fazendo lá quase dez mil por mês. É, quando eu vou para Bom Princípio, lá eu também tenho bastante clientes. Lá tenho bastante. Isso. Eu vou fazer duas vezes por mês para lá. Te ajudei, Neiva? Sim. Nossa, esse seu não me convenceu. Sim. Ajudou, sim. Ficou um pouquinho chateada comigo? Não. Não, capaz. É para o bem da nação, é para o bem de todo mundo. Eu quero que você cresça, tá? Então, faça suas campanhas de cortesia e vá em frente. Aquele que agradecer, obrigado. Aquele que não agradecer também, obrigado de nenhum jeito. E segue em frente, que logo, logo você vai ter sua agenda lotada de novo, tá bom? Tá certo. Obrigado, Neiva. Tenha um bom dia. Bom dia. Então, digite a palavrinha presencial, preencha os dados e se candidate a uma das quatro vagas. Mais informações a gente vai passar dentro do grupo que você for entrar, dos interessados do curso presencial. E assim a gente encerra o primeiro 707 da segunda temporada. Um grande abraço. Segue a gente aqui, se você ainda não segue. Consuma os conteúdos que eu tenho aqui no Instagram. Certamente, eles vão te ajudar na sua jornada, para você acabar com as suas dores físicas, para você acabar com as suas dores emocionais, e para você também poder faturar de 2 a 5 mil reais por mês, fazendo a massagem nos pés, de um jeito muito simples, muito prático e muito objetivo, como é o nosso método SPO. Vejo vocês amanhã. Tchau.